Gabinete do vereador Raif Mato está na rua, eu estou aqui no bairro Tancredo Neves, na rua Dália. Os moradores entraram em contato conosco solicitando um serviço de fiscalização. Eu encontrei uma rua que precisa de forma urgente do serviço de tapa-buracos ou até mesmo o serviço completo de recapeamento asfáltico desta via. Desta forma aqui, caminhão coletor de lixo não tem mais acesso, carro por aplicativo também não, e isso precisa ser melhorado o quanto antes. Como morador há 10 anos aqui dessa rua, nós tivemos uma vez somente um tapa-buraco numa época muito difícil de chuva e hoje a gente está praticamente intransitável essa rua aqui. Os carros que tentam subir já estão derrapando aqui nesses buracos que foram filmados. Então eu peço encarecidamente ao nosso vereador Raif Mato, à prefeitura, aos órgãos responsáveis que venham nos dar essa ajuda para que nós possamos ter uma passagem melhor, ter o direito de ir e vir como a própria lei nos dá. E a própria frente da minha casa aqui já está ficando até difícil de entrar na minha garagem. Por favor, me ajude. Nós iremos levar esse assunto ao conhecimento da Prefeitura de Manaus através de um requerimento que será expedido pelo gabinete do vereador Raif Mato. 15 leis aprovadas na Câmara Municipal de Manaus. O trabalho de fiscalização do vereador Raif Mato é uma marca registrada do seu mandato e nós estamos aqui na rua fiscalizando juntamente com o corpo de assessoria do vereador Raif Mato. E se você aí no seu bairro tem algum problema parecido com esse, faça contato conosco que nós iremos até você com enorme satisfação. Gabinete do vereador Raif Mato, pronto para servir a Deus e ao povo de Manaus. Gabinete do vereador Raif Mato